é um drone tem o mesmo ó respeita minha pelogenta rapaz tá de sacanagem vocês são boteco rapaz mano pra ali no opa, marcou uma rapaziada ali hein mano, mas se pá que é um squad eu vou me ferrar tropa, mas já que eu tô jogando solo versus squad, não tem pão de correr não né vambora vambora pegar essa tropinha aqui cadê os caras? marcou os caras aqui hein vou na caça hein tropa que isso fiada bota o gelo fi do cabruco ai que droga eu morri pro cara dando só peito de grossa mano, eu já tava com muita aqui o viado e aí e aí e aí